Vamos bater um papinho hoje sobre infecção urinária na gravidez? Quer saber tudo sobre esse assunto? Quer comigo que eu vou te contar? Olá, eu sou a Mônica Romero e hoje a gente vai conversar sobre infecção urinária. O tema de hoje foi sugerido pela Gabriela Santiago. Gabriela, beijão, super obrigada pela sua sugestão. Adorei. Por quê? Porque isso é um assunto que a gente precisa conversar. A infecção urinária atinge muitas gestantes. Ela é muito comum na gravidez, porque os hormônios da gravidez acabam afrouxando o ureté. Então, aquele fluxo de urina do rim para a vexiga acaba ficando mais tento, dando mais tempo ali para as bactérias se proliferarem. E a gente precisa saber que nem toda infecção urinária possui sintomas. Mas todas elas trazem risco, sim, para você e para o seu bebê, porque essa infecção pode chegar até os fins. E aí, já sabe. Então, vamos conversar direitinho sobre esse assunto. Vamos lá. Como eu estava dizendo, a infecção urinária, qual é o sintoma mais conhecido que a gente tem? Pode ser aquele ardor na hora de urinar, ou aquela vontade absurda de fazer xixi, senta no vaso, sai dois finguinhos. Ou, se não, também tem aquela sensação da bexiga sempre cheia. Mas, o que a gente precisa conversar é que, além de tudo isso, pode, sim, ter infecção urinária sem sintoma. Por quê? Porque infecção urinária pode acontecer em qualquer lugar do trato urinário. E qual que é ele, né? A gente tem lá em cima o rim, a gente tem o ureter, que liga o rim à bexiga, e depois a bexiga a gente tem o uretra, que é um caninho pequenininho, que é onde acaba saindo o xixi. Pequenininho na mulher, um pouco maior no homem. O que causa essas infecções urinárias, geralmente, não sempre, tá? Mas, geralmente, são bactérias da pele, da vagina e do ânus. E ela é muito comum em mulheres, especialmente que são sexualmente ativas, em mais ou menos entre 20 e 50 anos. Só que na gravidez, por conta, que eu comentei no comecinho, né? Desses hormônios que acabam relaxando um pouquinho ali a uretra, acaba proliferando, dando mais tempo de proliferar essas bactérias. E a infecção urinária acaba acontecendo com mais frequência. Mônica, mas aí, assim, eu tô com infecção urinária, e agora? Ou se não, desconfio que eu tô com infecção urinária, e agora? Quando você tá desconfiada que você tem uma infecção urinária, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o seu obstetra. Vai ser necessário realizar um exame de urina pra comprovar se realmente está ou não com infecção urinária. E após o resultado do seu exame de urina, é que ele vai determinar o melhor tipo de tratamento pra você. Eu não vou falar em tratamento, você já sabe que, por ética mesmo, eu não falo o nome de remédio, eu não falo dosagens, não cito isso, porque eu acho que a automedicação pode ser muito arriscado pra você, pra sua saúde e pra saúde do seu filho. Então, eu não falo. Mas o que eu posso te contar é que, dependendo do tipo de infecção, onde ela acontece, do tipo de bactéria, é um tratamento diferente. Então, um tratamento que foi bom pra sua mãe, pra sua amiga, pode não ser bom pra você. Você pode estar tratando um negócio que não tem nada a ver com o que você tem. Então, tem sim que realizar o exame de urina, tem sim que conversar com o seu obstetra, pra que ele faça um tratamento pra você seguro, não só pra você, mas também pro seu bebê. A infecção urinária, ela é muito comum. Então, pode ter certeza que corriqueiramente mesmo, o seu obstetra vai estar pedindo exames pra você, pra você realizar e descobrir se tem uma infecção urinária ou não. E aí, vem a pergunta número dois. Mônica, eu não sei se eu tô com infecção urinária. Tem sintoma? Tem, tem muitos sintomas. Ela pode ser assintomática, como eu disse, mas eu vou relatar aqui pra você alguns sintomas que tenho certeza que algum deles você nem conhecia. Vamos lá? Você pode ter dor ali no baixo dentre. Tem esse desconforto, às vezes até um pouquinho mais na lateral, dependendo da onde, né, do qual rim que ela pode estar atingindo essa infecção. Uma urina mais escurecida ou com odor forte. O ardor, né, aquela ardência a urinar. Mudança na quantidade da urina. Pode ser pra mais ou pode ser pra menos. Às vezes você começa a urinar mais. Pode ser um sintoma também de infecção urinária. Sangue na urina, pus na urina, febre. Uma alternância de sentimento por conta de febre, de calor e frio que você pode estar sentindo no seu corpo. E dor durante a relação sexual. Tudo isso pode significar infecção urinária. Não quer dizer que é, tá? Mas são sintomas que podem significar que você tem. O tratamento, como eu disse, vai ser realmente o seu médico que vai falar. Provavelmente vai ter que tomar algum antibiótico. Mas não vou dar uma certeza pra você que realmente vai ter que me guiar no seu caso. E depois vem a tal pergunta número 3. Mônica, dá pra evitar a infecção urinária? Eu não vou me comprometer pra você que dá. Mas eu tenho algumas dicas que podem ajudar muito a evitar a infecção urinária. Quais são elas? Não segurar o xixi. Como durante a gravidez você já tá ali com o seu ureter mais afrouxadinho, a urina já tá ficando muito tempo ali pra poder criar essas bactérias, quanto mais xixi você fizer, menor a chance de uma infecção urinária. Então, sentiu vontade, vai fazer xixi. Pra isso, mantenha-se hidratada. Toma sempre bastante líquido. Ah, mas eu tenho que ir ao banheiro 10 vezes por hora. Não tem problema. É melhor ir ao banheiro 10 vezes por hora do que ter uma infecção urinária. Diminuir a ingestão de líquido, porque tá indo muito ao banheiro, não é uma opção durante a gravidez. Outra dica é que sempre depois de você urinar, você tem que fazer higiene de frente pra trás. Mas nunca levar as bactérias lá da sua vagina, porque o ureter fica em cima, né? Na anatomia feminina, você tem o ureter aqui em cima, tem a vagina aqui embaixo, e depois você tem o ânus um pouco mais pra trás. Você não pode levar as contaminações do ânus e da vagina pra sua uretra, porque isso vai aumentar a chance de uma infecção. Então, a higiene é sempre de frente pra trás. Pra não ter erro, se você conseguir, se você puder, tiver uma duchinha higiênica, é melhor ainda. Se você conseguir lavar a região, tá sempre limpinha, vai ser melhor ainda pra você. E essa dica vale também pra quem teve relação sexual. Após a relação sexual, vai ao banheiro, faz uma forcinha pra sair aquele seme que fica ali na vagina, você faz uma forcinha pra ele dar uma expelida, é uma forcinha mais ou menos como se fosse de uma contração. Você vai fazer, né? Vai jogar o bebê fora, na verdade, você vai jogar aquele seme. Ah, Mônica, mas será que isso tem algum problema? Se eu sou tentante, isso vai me atrapalhar? Não vai. Se você é tentante, os hematosóides hábitos a fecundar, vocês já subiram ali pelo seu canal vaginal, já estão lá no seu útero. Os que ficaram ali no seme é porque eles não tinham muita chance mesmo. Então, não tem problema, pode liberar. Se você tá grave, essa forcinha que você vai fazer também não é prejudicial. Então, fica tranquila. Pode fazer uma força pequena, tá? Não tô falando pra você parem seu filho, não. Uma forcinha só que você vai fazer pra liberar esse seme. E aí você vai lavar com água, um saponzinho neutro, pode ser aquele sabonete íntimo, que tem um pH mais equilibrado. Você faz a higiene. Isso vai melhorar muito e a probabilidade de uma infecção urinária vai diminuir bastante. E tem também uma dica que eu dei muito no Gestação Semana a Semana, se você acompanha, se você pode ter visto, eu falo sobre o suco de cranberry. Apesar de não ter nada 100% comprovado que ele ajuda, tem muito relato de gestante que falou que o suco de cranberry acabou evitando muita infecção urinária. Ele não trata, tá? Ele evita, mas ele não trata. E se ele evita mesmo, não existe ainda comprovação científica. Porém, ele não tem restrição. Você pode, é um suco que você pode tomar. Então, o suco de cranberry pode ajudar também na sua luta contra a infecção urinária. Contra, que eu falo, no sentido de não tê-la, não de tratar. Tratar tem que ser sempre com o seu médico, provavelmente com antibiótico. Gostou dessas dicas? Te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.